É, com o zoom no zóio e a câmera na mão, é o canal do Marvadão. De longe todo mundo olha para esta aranha, mas ninguém ainda teve coragem de mostrá-la de perto, debaixo dela. É, nós estamos aqui no vergueiro mostrando a sua estrutural aranha, a marca número um de Sorocaba, a marca mais popular da cidade. Sorocaba não tem medo de aranha peluda, por isso ainda não destruiu a aranha do vergueiro. E ela é peluda sim, como não, olha os fios de aço saindo dela, olha que estrutura maravilhosa que desafia o tempo. Aqui seria na verdade, como todos sabem, uma igreja, mas a igreja não foi para frente. E aí ficou a estrutura, hoje é o suporte altivo de uma garagem. Aqui é o lado do hospital, aqui é o lado do hospital regional. A aranha está assim como enfeite. Eu fico imaginando uma cena de terror, esta antena se movimentando, ganhando vida e caminhando peludamente sobre o hospital. E indo até o centro da cidade, apavorando a cidade. Esta é a nossa aranha. Niemeyer, quando construiu Brasília, se inspirou nesta aranha. Olha os traços, olha as curvas arquitetônicas. Niemeyer, quando... Niemeyer, mas que Niemeyer? Niemeyer é jogador. Niemeyer, quando construiu a Catedral de Brasília, se inspirou nesta aranha. Quando construiu o Sambódromo no Rio de Janeiro, se inspirou nesta aranha. A grande dúvida no momento, o que fazer com esta aranha? Deixá-la como está? Ai, se alguém meter a mão nesta aranha, ninguém quer que a aranha saia daqui. Fazer o que com ela? Eu já dei a ideia de transformar esta aranha numa boate gay, quem sabe? Aracnídeos, aracnídeos. Ou quem sabe uma casa de som bem popular? O paradão, o pancadão do aranhão. Já pensou que coisa extraordinária que seria uma casa de shows aqui neste ponto da cidade? Mas enquanto isso não vem, por que não iluminarmos esta aranha? Pensou com luzinhas acesas em todo o seu entorno? Luzinhas que de longe as pessoas estariam vendo neste Natal. Lá do alto da Barcelona, da Vila Hortência. Lá do alto do Trujilo, as pessoas dizendo, olha lá, aranha, aranha está louca, aranha está piscando. Uma outra solução para esta aranha poderia ser, quem sabe, por que não desenhar um coraçãozinho no seu meio? Um big coração, já que a moda de Sorocaba agora é colocar coração na palavra? Por que não colocar um enorme ou um pequeno coração dentro deste aranhão, seranhão incrível? Por isso estou lançando um desafio. Quem aí, artista gráfico, designer, é capaz de colocar essa estrutura por cima de um coração? Vamos criar um coração para enfeitar o nosso aranhão. Então, em té!